Salve galerinha do Youtube, Cacaroto na área, estamos aqui com mais um react Opa, esqueci de tirar a máscara aqui né, por causa da coronavírus Sempre bom usar viu galera Então estamos aqui com mais um react, vamos reagindo ao vídeo do Voicemakers Eu ia reagir a outro tipo de vídeo, no próximo vídeo eu vou tentar reagir os memes do coronavírus Então galera, lave bem as mãos, passa álcool em gel Vamos chorar a bota O vídeo que a gente vai assistir agora é o Pet ou Repet Estou pesquisando lá, vendo uns bons, isso e aquilo Tem uns que é muito curto, esse tem 12 minutos, então sem enrolação para o vídeo não ficar grande Se inscreve no canal aí, meta mil inscritos Deixa o like, comenta lá embaixo, compartilha com a galera aí Vamos chorar a bota aqui, nosso novo figura e active aqui, Lunala Tem mais alguns ali ó, Cell, Bardock e tudo Estamos aumentando o cenário, deixando cada vez mais lindo Espero que vocês gostem do vídeo Fiquem com o vídeo Não esqueça de se inscrever aqui embaixo aqui galera, ativar o sininho Principalmente porque se não ativar o sininho as notificações não vão chegar dos vídeos novos Então vamos embora com o vídeo E ficar caroto na área galera Voltando com tudo, com os reacts e os vídeos Então bora lá, bora lá, bora lá E também galera, dá uma passadinha no canal, aperte o play Link na descrição aí viu galera, aperte o play Meu amigo Guialbes lá, um abraço para ele aí ó Não esquece não aí galera, link na descrição aí do aperte o play hein E fique com o vídeo Sem enrolação galera, vamos sortar o vídeo aqui Máximo mesmo assim ó Vamos caprichar na descrição de vocês aí galera Não esquece de passar no canal de um amigo aí hein Aperte o play games galera Vai lá, o Guialbes tá gravando muita Gremie Page Jogos antigos da hora mesmo Não sei se de computador, fliperama Ele tá gravando vários vídeos da hora lá né Tá vendo, tava marcando pra gravar um vídeo junto Mas coronavírus aí atrapalhou Então sem enrolação nenhuma Deixe seu like aí galera, se inscreve Vamos embora pro vídeo e fui Tomara que o som esteja no alto já né O que é que é que é que é o protagonista aí pra eu bater? Paz de amor Não se inscreve, escreveu no Vice Merckx também, galera Bora lá, hein Fazer crossfit, fazer crossfit, ficar fartão Hã? Lavar a louça? Nunca viu o Goku lavando a louça? Eu me lembro Trânsito Estranho Deu da destruição, pacificador Nunca vi isso Esse é o primeiro Super Sayajin Esse é o grande Super Sayajin 3 E esse é o Super Sayajin 2 837 mil Ainda tem 4.332 transformações Quer ver? Ai, caralho, eu tenho 4.280 cheques de transformações, eu acho O que é o Super Sayajin 3 É, ficou uma merda Ah, sua bateria tá acabando, galera Dá tempo de gravar, dá tempo de gravar O desgraçado é um gênio Rapaziada, esse aqui é o cara que quebrou a economia da minha família pelos próximos 10 anos Não declarou imposto de renda, tá com nome no SPC, no Serasa E agora sai aí fazendo piadinha com ele Senhor Contas Senhor Contas Ah, droga, tudo que eu fiz foi lutar a vida toda Não se preocupe, Medita, eu não vou fazer nada Eu sou pacificadora no mundo longa Nada mentira do sério, eu vou manter a minha calma Ai, eu duvido muito disso Pode tentar, amigo Atenção, pessoal, isso aqui é um assalto Me faça aquela frigideira ali que é prêmio domingo Senão eu estou na cabeça desse moleque Tirar na criança é fácil, cara, ele vem tirar em mim, rapá Os caras viajam Se inscreve no canal, hein, galera Ai, maluco, acertou a mina Bios, aposta que você fica cheirando a bunda dos outros e correndo atrás do próprio rabo Isso não me ofende, porque simplesmente quem faz isso é um cachorro, não gato Ai, Bios, não te chamou, otário Sabe, o segredo do sucesso, eu não sei Mas do fracasso, com certeza tentará agradar os outros A sua mãe é tão burra que ela acha que menopausa é um botão Bom, a educação nunca foi um privilégio acessível para todos Mas eu sei que com o pouco que minha mãe tinha Ela se esforçou para me fazer ser a boa pessoa que sou hoje Aê, Bios, tu é uma bichona Aê, Bios, tu é uma bichona Porém, não vejo problema algum a pessoa se identificar como alguém Muito menos que a pessoa se identificar como um bicha Acho que o mais importante mesmo é respeitar o próximo Amarmos o outro como sempre Não é? Sem preconceito, sem ódio, sem desculpa Nossa, mano, esse Bios aí é 100% diferente do Bios que ele ganha, velho O Pet e o Repet Seu Pet morreu, quem ficou? Qual é o intuito dessa pergunta? Mas que droga, quem ficou? Repete Mas então, meu irmão Dia 2, Casteu O Pet O Pet morreu, não ficou? Mas por que? Eu respondi certo Eu já disse Quem ficou vivo Foi o Repet Nossa, deu certo É isso aí, galera Bora cobrir o brilho da porrada agora Gostei do que você? Caraca, até eu tô surpreso com a força desse palito Dá uma estrelinha aí pra gente ver Se liga nessa passagem Cadê meus olhos? Se babou todo, Piccolo Se babou todo, Piccolo Eu já falei Eu já falei O Repet Tinha dois cachorros O Pet e o Repet Ok, chega dessa putarinha Eu já cansei Seu bafo de bunda desgraçado É claro que o Repet Será que vale a pena repetir? O Pet E o Repet O Pet morreu Qual que ficou? Você nunca mais vai ter essa coragem toda Aí, ó Se você bater nela mais de uma vez Aí, de novo É, é, é Os caras Então 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 Você vai ser o salvador deles É isso? É tipo isso, Sr. Bios Será que o senhor pode ser aqui Para eu dilacerar o senhor todo Lhe pôlar uma porrada? Negócio bem de boa mesmo Chute no saco Dedo no olho Por favor, Sr. Bios Por favor Bem, já que pediu Já que pediu Com a educação Vamos lutar Não, obrigado, Sr. Bios Você é demais Xenlong Seu piolho de cobra Aparece aí Vem me ajudar nessa obra Hum? Xenlong Piolho de cobra? Tá pensando que eu sou pokémon Churrasco? Pode chamar Chama eu, hein Chama eu Chama eu, hein Você não tá perguntando Se pode ir Você tá dizendo que vai Já tá marcado com a galera Em tudo, é isso? É exatamente isso, Xenlongão A puta que pariu, cara Vou te contar, viu? Na moral Na moral mesmo Gosto disso aí não, cara Pra mim tem que marcar Com antecedência É Vou me atrapalhar tudo aqui Na rotina, cara Nos meus afazeres Ô, foda isso, cara Foda, foda Ô, Edito O que você vai levar pra amanhã? Caraca O cara tá cagando Com o que eu tô falando Sabe, houve uma época aí Que aconteceu Exatamente isso Que você tá fazendo Aí, deu mó merda Tudo pegou fogo O cara lá vermelho Começou a gritar Igual maluco Sabe, por que é isso? Desorganização Não comunicaram as pessoas Antes do rolê Do nada Apareceu um macaco Gritando Aí, veio um cara vermelho Tomei um soco na cara Pra ficar esperto Aí, o macaco Deu a louca Gritou Ladeu no espelho Gritou mais Pegou fogo Aí, morreu todo mundo Queimado E o planeta ficou vermelho Olha só A situação péssima De acontecer O planeta ficou vermelho O planeta é vermelho Será mais? O Mercúrio Nem sei mais qual o planeta é vermelho Não vai ter nada na minha casa Não, hein Nossa, foder Esse Goku só fala Diz que a gente vai lutar E não luta Você nosso que está no céu Esquisito seja o seu nome Que não venha a nós O vosso reino O cara é zono, velho Tô louco Nossa, mano Minha briga não é com você Minha briga é com os desgraçados Que ficam fazendo perguntas E eu já respondi Nós podemos resolver isso Com puro diálogo Sem luta Sem destruir a cidade Sem destruir a piscina Sem destruir nada Desculpa, senhor Bills Mas eu tenho uma filosofia de vida Uma filosofia de vida E qual é? Não há nada Que não possa ser resolvido Na porrada Não há nada Que não possa ser resolvido Na porrada Que quebrar, mano Tem que tomar Paulada Vou te mostrar como foi Seu mar vermelho Foi assim, é? Foi Onde você Como foi Seu mar vermelho Ele ficou bravo, velho Cusão Então segura aqui O calor da minha cidade Ah, droga Uma bola de gancho de fogo Vindo na minha direção Aí, quer saber? Eu achei molezinha Muito bem, mas o que você Fará sobre a segunda? Segunda? Ah, segura aí Então é isso O fim de tudo Se ao menos viesse um poder Do além Do boca forte Do nada Talvez eu... Ué, veio mesmo Ah, eu adoro esse desenho Ah Senhor Bills Agora que chegamos nesse ponto Eu sinto que devo lhe falar O negócio do patch e do repeat É porque toda vez que o senhor fala Repete A gente repete a pergunta Entendeu? É uma piada E não uma pergunta Poxa, como eu não percebi isso É claro Beleza Vamos parar de lutar então Aqui está o seu campeão Pô, mas também não precisava jogar ele Igual um saco de farinha no chão Galera, relaxa Eu expliquei a piada pra ele Agora ele não vai mais destruir o mundo Quando foi que eu disse isso Eu disse que não ia mais lutar Ah, então lascou foi tudo agora Lascou foi tudo É, galera Acabou Se inscreve no canal aí Deixa o curtida Como é que fala? Comenta Compartilha Se prevenir, galera Viu? Contra o Conanavirus Porque isso não é brincadeira, viu galera Os outros falam Falando aí que Não tem nada a ver Que isso daí é só falação Mas mano, não é falação É coisa séria Então Bora se inscrever no canal aí Deixar o like Já que não pode sair de casa Vamos gravar a react Que Pokémon Go não pode jogar Porque não pode sair pra rua Então Vou indo lá agora gravar Usando os 30 Luri Vou gravar só pegando alguns Pokémons Fazendo Shine Check, né É, vou tentar fazer só Shine Check Os Pokémons Aí eu faço um outro react Amanhã Acho que no horário de almoço Do meu serviço E Se inscreve lá no canal Da Part Play, galera O cara acabou de bater mil inscritos Vamos lá Ajudar ele Ele tá louquinho Pra poder subir bastante De inscrito lá Se inscreve aqui também, galera Eu tô na meta de mil inscritos Também junto com ele Dois é Brother Bro E fui E falou E se inscreve no canal E quem fala é o Kakaroto E Fui Eu sou inevitável Eu sou inevitável